Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, começando aqui, nossa, quinta-feira tem pesagem hoje, muito obrigado aí, tivemos recorde de views ontem no canal também, muito obrigado, você que tá vendo o canal hoje aí, não escuta ainda, se inscreve no canal, você que já veio, tá inscrito, checa se tá inscrito ainda, me dá essa chance aí, cara, tem muito conteúdo legal vindo pra vocês aí, tem lives no fim de semana todo, enfim, vamos começar falando aqui do Diogão, cara, isso aqui ó, o Diogo dois dias antes do show, olha só, tá insano, esse aqui é o canal alemão rap1.de, eles tão cobrindo aí o Urso Kalesinski, o Stefan, que também é coach do Diogo, e o Diogo tem aparecido bastante lá, cara, muito legal, eles tão muito impressionados com o Diogo, o Stefan tá muito motivado e muito otimista com o Diogo também, assim como todos nós, né, ele tá muito bem, tá cheio, tá seco, vai brigar pelo título com o Aaron Banks, não vai ser fácil, mas com esse tipo de condicionamento, olha só a vascularização no ombro dele, o tríceps fibrando ali, vai começar a carbar agora, né, talvez aí ele nem tava carbando ainda, olha só, pra mim o que mais impressiona são as costas, cara, a cinturinha dele é muito estreita, a estrutura óssea do quadril é muito estreita, vai puxar um duplo bispo, mesmo Diogão, que que é isso, hein, ó, a espessura, a parte de cima do trapézio muito bom, melhorou a parte de baixo também, ó, o tríceps fibrado, só, fatiando, ó, coisa linda, cara, impressionante de ver isso aí, né, muito legal, meus brasileiros, todos os brasileiros tão bem assim, cara, superando, chegando bem, olha só, essa musculatura aí embaixo da axila são os cerráteis, aí eles se juntam ali com os oblíquos, é uma musculatura muito bonita quando tá bem condicionada, bem separada, peitoral também muito espesso, ó, tá muito impressionante o físico do Diogo, viu, muito impressionante, os caras também tão otimistas, e a gente continua acompanhando o Diogão aí, mandando energia positiva pra ele, e torcendo muito pelo Diogo, que vai competir neste sábado, com live aqui pra vocês também, com certeza. O Urs também atualizou o físico ontem, posou um pouco na academia ontem, olha aí, não fica bem claro no vídeo se ele tava começando, se ele tinha começado já o carbap, aparentemente sim, né, pela vascularização, pouco tempo depois aí no vídeo eles mostram ele com um monte de cookies e tal, é o Urs, né, cara, vamos ver, o Ramon tá muito bem, tá excelente, mas ele vai enfrentar adversários à altura também aí, tão bons quanto, só que eu tô muito otimista, pelo que eu vi ontem, cara, eu fiquei muito otimista, muito feliz pelo Ramon, e eu vou falar, cara, se não for dessa vez, vai ser difícil segurar o ombro muito tempo, viu, pouco tempo depois eles foram ali fazer uma visitinha para a Expo, que não começou ainda, tá tudo vazio, é tão gostoso, tão legal, né, cara, ir na Expo, conseguir entrar antes, é tudo vazio, aquela calma, quem trabalha, sabe o que eu tô falando, quem trabalha em Expo, quem trabalha nesses eventos assim, você entra, não tem ninguém, silêncio, aí o pau torano depois, cara, legal, e eles se depararam com uma coisa legal ali num stand, ó o carrinho passando ali atrás, olha só, cara, várias estatuas de madeira, dos caras clássicos aí, olha só, ó, The Rock, não é? O The Rock não é clássico, né, quem que é esse? Ah, quem que é aquele? É o Stallone, será? Aqui é o Arnold, obviamente, né, Frank Zane, olha, tá vibrado o Frank Zane, hein, e com aspecto sólido por cima, hein, olha lá que legal, o Franco Columbo também tava ali, muito bonito, né, cara, que trabalho, era só o Columbo com o peitoral, tomou um tiro no peito ali, né, que que aí, tem que fazer mais peitoral superior, hein, Columbo? Olha só, cara, muito bonito trabalho aí, uma obra de arte, realmente, pra quem tá lá, isso aqui deve ser fantástico, né, cara, ver esse trabalho, ver essa coisa maravilhosa, olha só, acho muito legal isso aí, madeira, deixa aí seu comentário, o que que vocês acharam disso aí? A gente viu o Ramon divulgando o físico dele ontem, e logo em seguida ele postou esse clipezinho aqui, ó, em alta definição, alta resolução, não só de físico, mas de imagem, né, muito maravilhoso, muito bonito, linhas ali perfeitas, cara, não tem o que falar, assim, não tem, quem não tá elogiando, quem não ficou impressionado, é, tá de má vontade, não tem como, cara, olha só a perna dele, olha a mudança que teve no reto femoral, nessa parte mais superior ali, olha o ombro, todo fatiado, todo fibrado, físico fantástico, físico muito lindo, lindo, ele tá se tornando um bom posador, tá melhorando, tá se preocupando, ó a perna, olha a perna, olha só, quando ele fizer isso no palco, a galera vai aplaudir de pé, e quem aplaudiu de pé o Ramon, foi o Milos, cara, que se encontrou com o Ramon, e o Milos falou o seguinte, cara, você parece muito maior pessoalmente, o Milos ficou totalmente impressionado, e o Milos posta aqui na legenda e fala assim, ó, cara, que cara legal, o Ramon Dino, ele me surpreendeu, tá vendo só, pessoal, como as pessoas, a base de, como eu falo, aquela base de, fã tóxica, que não tem nada a ver com o Ramon, que não é culpa dele, como as vezes, cria uma visão diferente do cara, e porque é tão importante, ele ir se mostrar, conversar, trocar uma ideia, se comunicar com esses caras, pra quebrar essa má impressão, o Milos falou, ó, ele realmente me surpreendeu, ele é muito maior em pessoa, o condicionamento aí, tá fora do comum, físico incrível, com certeza, ele vai fazer o Brasil aí, muito orgulhoso, e eu tô ansioso pra ver o Ramon e o Urs Kalecinski, perto do Terence Ruffin e do Brion, esse Arnold será algo diferente, e outra coisa muito legal, foi o Ramon respondendo, falou assim, ó, eu te amo, bro, foi uma honra pra mim te encontrar em pessoa, pessoalmente, mais uma coisa, cara, muito legal, eu tenho falado, cara, o Ramon às vezes peca por não se comunicar, por não conversar, e agora ele também tá fazendo isso, então assim, não tenho o que falar do Ramon, cara, ele tá melhorando em todo aspecto possível, ele tá fazendo tudo que ele pode fazer, essa parte da comunicação, de responder, trocar uma ideia com os caras, isso aí vai contar muito positivamente pra ele, pra imagem dele, isso é muito bom, fico muito feliz, cara, eu quero a opinião de vocês em relação a isso, conta aí pra mim o que vocês acharam desse encontro do Ramon, eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, porque daqui a pouquinho vai ter vídeo aí falando da pesagem pra vocês, tem muita coisa hoje ainda, hein, cara, vamos lá, valeu!